Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um neto preso em sua vida E você usa, usa e briga Fui humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo E a família todos protestam Dizem que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Você me estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consiga dominar você Eu já não sei o que eu sou um lixo Eu já não sei o que eu sou um lixo Eu já não sei o que eu sou um lixo Se eu tente dizer por aí que não te amo Não dá pra mentir, não dá pra enganar O coração O coração sufoca a saudade Faz essa vontade de te ver Vem, desejos estranho Desejos estranhos, fingindo que amo Não dá pra esconder Agora vai machucar Canta com a gente, vai! Vai, vai machucar Eu sei que vai A falta que você me faz Por muito tempo vai doer Segura coração Vai, eu me aguento, pode crer E se apenas decidir E escolher entre eu e você No suor do teu corpo Fico quase louco a sentir teu calor Entre abraços e beijo Entre abraços e beijo Ternura e desejo Falamos de amor E nos seus lábios quentes Anjo adondecei Beijo com tempura Beijo com tempura E nessa tarde de frio Meu corpo vacio me leva à loucura Beijo a mim, abraça-me Me mate de amor Você é minha luz, a voz me conduz Aonde quiser Me mate de prazer Minha linda menina Ovo de mulher Canal Nostálgico Música com qualidade No Youtube É nesse sonho Que eu te encontro Eu não resisto Eu entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a caçoeira Eu me transformo em serra Você é a ribanceira Eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você sabe fazer de mim É o sucesso a música brega Simbora sim, ó, rola Não, não vá embora Por favor, fique comigo Te amo tanto e não mereço esse castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços do sustento Só em teu corpo é que eu encontro o meu desejo Se eu te verter eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou de uma noite sem luar Sou passarinho sem terinho pra pousar Esses seus olhos me viajam de emoção Olha, eu só agora te refero a esse segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão A solidão A solidão Essa é pros apaixonados arrochar Por quantas vezes eu tô me evitando Por quantas vezes já te encontrei chorando Por quê? Não sei qual o motivo que não fala mais comigo Até parece que nós somos inimigos Por quê? Não sei por quê Estás sentindo que estás tão dividida Estás agindo como se fosse uma bandida Por quê? Não sei qual a razão que você tanto me ignora Até parece que você quer ir embora Se queres ir, eu não posso te prender Amor, arrocha agora vai Amor, se teu amor chegou ao fim Eu te respeito Porém não venha me tratar de qualquer jeito Talvez precisa de bater na mesma porta Amor, eu tenho pena dessa sua estupidez Por que você não abre o sopro de uma vez Mas não me venha me fazer de idiota É ao vivo, vamos arrochar o nó Sucesso da música breve Marquinhos mais júnior Fazer esse sucesso lindo pra vocês Pra contratar já sabe, é só ligar, viu? Tô aguardando o seu telefonema Pra gente arrochar o nó na sua cidade Mais um sucesso! Perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu Pra que eu viesse aqui de ver Desculpe-se outra vez Você me encontra amargurado Estou apaixonado Estou apaixonado Revolvado por você E era ao me contar Que aquele homem maldito Te bate todo dia Te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe Que esse corpo tem um dono? Que o dono dele é Eu que apanha por você Eu não sei se você lembra Do que eu disse aquele dia Que você foi com ele Me deixou aqui sozinho E apesar de tudo Eu estaria lhe esperando Para tirar a pedra Que ele pôs do seu caminho Vamos balançar assim ao vivo! A boca que ele bate Quantas vezes já beijei No corpo que ele sua Quantas vezes se zamou Até aqui nasci O homem é um homem de verdade Quem bate mulher É um covarde traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele lhe fez Bossa que mulher Não se bate nem com a flor Cantar o Nostálgico Música com qualidade Do Youtube Tá vendo aí o sucesso? É que a mulher tem que se tratar com carinho e amor É o sucesso do CD Vamos balançar mais uma pra galera assim Sucesso da Seressa Eu hoje estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já briguei muitas vezes Até briguei por amor Você não quer ou faz nada E vivo só para amar Você Balança a feira de Santana! O meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você brilha, vai lá Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Eu já não sei me ver Sem o seu olhar A roça! Pra contratar já sabe É só ligar, viu? Telefone é 75-999-24358 Olha o sucesso! Mais um assim! Música Eu quero ver todo mundo dançando Segura essa aqui, ó Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Por que eu não revelar Tudo o que sinto É muito óbvio Que eu morra a sufocar Todos sabem que eu ando muito triste Mas ninguém sabe Por que sou infeliz Vivo cantando pra curar As minhas mágoas E esqueceram a mulher Que eu esqueceram E esqueceram a mulher Que eu sempre queim Alô, meu amigo Alô, meu amigo Nunca deixe de amar Que você ama Traga mais uma, meu filho Música Mas me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não contar meu amargor Mas como posso esconder Tudo o que sinto Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que é o amor Não sei porquê Esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei porquê Esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Sucesso da Seressa Segura mais uma apaixonada com a gente, hein? Todo mundo dançando a garradinho Que coisa linda, né, meu cumpade? Aí tá bom demais Vamos nessa Música Guardei a foto colorida Que você me deu Música Guardei o resto do perfume Que você deixou Música Guardei a carta de amor Que você me escreveu Guardei as bonitas lembranças De quando você me amou Agora eu vou arrostar assim, ó, vai! Música O perfume que você usava no seu lindo rosto Ficando ainda mais serosa A me provocar Pra mim não tenho valor Se você for embora Agora não tem outro jeito A não ser chorar Segura o coração apaixonado, arrocha o novo a gente! Bom demais, bom demais, bom demais! Esse é o Brega Total, viu? Marquinhos Mais Júnior Telefone pra contato 75-999-2-4358 Ou 3486-7045 Pode ligar que com certeza Nós vamos aí na sua cidade fazer o melhor Da seresta, do Brega, do sertanejo e se quiser também do forró Vamos arrostar o nó assim, ó! Que Brega gostoso! Bom demais, eu vou tocar agora pra você! Bom, nossa! Bom, nossa! Quem foi que diz que o homem não se desespera Quando perde o grande amor da sua vida Eu que queria ficar sempre ao lado dela E hoje eu vivo muito triste aqui sem ela Será, meu Deus, que eu mereço esse castigo? Ela não quer viver comigo Todo beco sem saída Será que eu dou fui bastante pra você? Eu te fiz muito sofrer Que será da minha vida? Segura! Eu essa noite vou viver até cair Embriagado vou dormir aqui no chão Garçom, amigo, por favor, não me ignora Estou bebendo pra afogar minha paixão Eu essa noite vou viver até cair Embriagado vou dormir aqui no chão Garçom, amigo, por favor, não me ignora Essa mulher já fez me rolar pelo chão Oh, 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 eu já rolei no chão Eu já dormi no chão Ei, Júnior! Júnior já rolou no chão Eu já dormi no chão É isso aí! O cara apaixonado, né? Como é que faz? Vamos fazer mais um sucesso aqui Garçom, me traga outra gaga Pode ser, veja, vou ficar sozinho Nessa mesa eu quero viver e chorar por ela Garçom, a minha vida gosta de pão da cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos nos largos daquela mulher Garçom, ela saiu de ver Na minha vida e agora eu busco Vou a sair Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato Ideal com o rechão Segura! Pega toda a minha cerveja e derrama Faça o que ela fez com a minha paixão Vamos derramar a cerveja agora! Vai! Vai! Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração É sangue, selva, bebida Misturada a partir com a solidão Derrama a cerveja, derrama Como eu deixando Toda a saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo com mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo com mulher Nos bares da cidade Essa vai pra todas bandidas Segura assim, ó, vai Bandida Quem nesse mundo nunca teve uma bandida E nem sentiu o gosto de uma despedida Pois foi assim que comigo aconteceu Bandida A mil mulheres dediquei falsos carinhos Por isso hoje eu me encontro aqui sozinho Tantas mulheres Tantas mulheres só te eu me empreguei Bandida Bandida Você me fez acreditar que eu era lindo Ainda disse, meu amor, seja bem-vindo Me fez feliz, me fez chorar E foi embora Bandida 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 Vem conte agora o que é que eu faço sem você Me mostre um jeito pra que eu possa lhe esquecer Quem cantou muito pra você agora chora Bandida Você que ouve a pedra em meu caminho Tirou a rosa e só me deixou espinho Você a velha que roubou o mel da flor Bandida Te amo tanto e me desce esse castigo Você, canalha, eu fui tão confundido Com recompensa me deu um trofé de dor Bandida Vamos embora balançar então Mais uma do nosso CD Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você mulher Ao meu lado só resta A solidão Vamos arrochar gostoso Segura assim, vai! Como fui magoar O meu grande amor Como pude escolher O amor que me deu Vamos cantar ao vivo Todo mundo, vai! Vou te empanar O amor que vou rever você Meu amor O amor que vou sentir você Perto de mim O amor que vou rever você Meu amor O amor que vou sentir você Segura! Um bivana Um bate danada Agamemor 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 É as melhores da Seressa com a gente Vamos curtir nesse sucesso Vamos balançar mais uma, todo mundo dançando aí Vamos balançar assim, ó Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do D Sobra de pão sobre a mesa Acende o cigarro, esquenta o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é o que? A sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Bringam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Eu ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Quero ver todo mundo agarradinho, vai! Eu ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Segura mais o sucesso sertanejo Com Marquinhos Maia Assim, ó! Quando nós nos conhecemos Começamos a namorar Não passou muito tempo Para a gente se arrumar Se eu queria, ela queria Era só um começar Foi ficando diferente Veja hoje como está Se eu sei quase 20 horas Ela vem me perguntar Na passão da meia-noite Eu espero pra jantar Eu cansado do serviço Ela nem deixou falar Eu não sei onde ela acha Tanto nome pra xingar De repente ela grita E começa a dizer Volta lá com seus amigos Que são tudo pra você Essa turma de malandro Todo mundo é vagabundo Os seus pares de roubret Ela acaba com o meu mundo Eu não sei o que fazer Olha aqui o membro adece É só fazer do amor Que ela diz que ainda presta É só fazer do amor Que ela diz que ainda presta Ainda bem que eu sirvo pra alguma coisa, né meninas? Segura o sucesso! Você pode revirar o mundo E tomar salho que melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como te perder Não entendo como te perder Não entendo como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, mesmo mal de amor Segura! Eu duvido que você não me ama Eu duvido Do calor da tua cama Eu duvido Em que os sonhos do céu É por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Todas brigas de amor É assim É o sucesso A música acertou nele Assim bora Vamos balançar mais um assim Mestre de obra Mestre de obra, vim aqui pra lhe pedir Pode parar com a construção de beleitei Não é preciso colocar nenhum tijolo Caiu por terra, todo plano que eu tracei É assim de obra, dessa casinha morar Uma pessoa que na vida tanto amei Não acreditando no meu sonho de amor Fugiu pra longe, onde anda eu não sei Vamos embora! Pode parar com a construção Tranque a porta e as anelas Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar com a construção Tranque a porta e as anelas Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Mais uma pros apaixonados Segundo! Direto de Feira de Santana para todo o Brasil Viu? A gente já tá chegando no nosso final de nossa festa aqui Mas quem quiser contratar o Marquinhos Maia Vou dar o telefone novamente, viu? 75-999-2-4358 Ou 34-86-7045 A gente vai agradecendo ao fã clube E a toda a galera que tá aí presente Arrochando com a gente, viu? Que coisa linda! Vamos nessa, Júnior Finalizar, né? Vamos dar o tchau à galera, não é isso, meu irmão? Ou nessa, Marquinhos Maia Muito obrigado, Feira de Santana Segura-se ao vivo! Canal Nostálgico Música com qualidade No YouTube Porteiro Vou invadir esse motel Porque estou coberto de razão Eu sei Não é bonito o meu papel Ninguém Vai enganar meu coração Porteiro Não vim aqui para brigar E eu quero É ver de perto essa mulher Hoje Vai ser o fim do nosso drama Se a outra o que ela ama Vai comer O que ele der Hoje Vai ser o fim do nosso drama Se a outra o que ela ama Como é que é? Vai comer O que ele der Aí é lindo ao vivo o sucesso, viu? Muito obrigado, gente! Tchau, tchau, amor Eu vou embora Tchau, tchau, amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus E beijar pela última vez Usar meu ser Segura! Por favor, não sore não Vai me ver Sorar também Pois é muito triste uma vez Para quem ama alguém Tchau, tchau, amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau, 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 tchau Tchau, amor Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma